A Polícia Civil de Maringá está investigando uma tentativa de homicídio contra uma jovem de 18 anos identificada como Renata Ariane Martins, de 18 anos, ela que é moradora do Conjunto Tarumã. Segundo a Polícia Militar que esteve na UPA da Zona Sul, a garota foi ferida por um tiro no ombro que transfixiou saindo o projétil pelo pescoço. Ainda segundo a Polícia, a vítima foi baleada no Conjunto Santa Felicidade e procurou ajuda na UPA da Zona Sul. O oficial CPU da Polícia Militar, Tenente Guerreiro, falou sobre esta ocorrência. Exatamente, deu entrada na UPA, foi socorrida ali e aí se constatou que sofreu um disparo de arma de fogo. Ela relatou que apenas estava andando na rua, ouviu um disparo e aí percebeu que tinha sangue. Segundo ela, não sabe de onde veio o tiro e muito menos quem efetuou os disparos. Ela não quis ajudar muito a polícia passando informações, né Tenente? Ela disse que não tinha informações para passar. Então agora o fato vai ser repassado aí para a Polícia Civil, que vai dar continuidade das investigações. Se alguém envia alguma coisa, pode fazer a denúncia através do 181 para chegar aí o autor do disparo. É, exatamente, 181 ou mesmo 190, se tiver alguma informação para passar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho